Fala Petrohead tranquilo? Meu nome é Luan e hoje galera, tamo com a BMW aqui, cara, essa BMW é um 2.0, 4 cilindros, tem 184 cavalos, eu tô com ela mais ou menos, cara, vai bater aí umas 2, 3 semanas já que eu tô com esse carro E eu já cansei dela original já, vamos colocar um pouquinho a mais de potência nesse carro hoje, a Torque 1 mandou um chip pra gente testar no carro Vamos ver como que vai ficar, vamos ver como que o carro vai se comportar e hoje eu vou mostrar pra vocês como é que instala, vou fazer a instalação aqui e tal Vamos ver passo a passo de como que instala, vou mostrar o chip pra vocês e a gente vai dar um rolê no carro pra ver como que o carro se comporta Aí outro dia eu vou fazer um comparativo dela original contra ela com o chip pra ver qual que é a mudança em questão de tempos, assim, sabe, certinho Pra vocês verem como que ela se comporta original e como que ela se comporta com o chip na mesma situação Aí eu vou levar o carro numa pista e tal pra gente testar isso daí Hoje é mais um teste de rodagem, de ver como é que o carro tá se comportando quando a gente for instalar o chip nela Fechou? Se inscrevam no canal galera, todo dia tem vídeo novo, sempre trazendo conteúdo diferente pra vocês Eu quero ver se vai ser fácil instalar esse chip ou não Eu nunca instalei um chip numa BMW assim Eu nem sei como é que tem que abrir o manual e tal pra gente ver certinho como que faz a instalação Dei uma olhada por cima no manual que o Tower mandou Mas eu nem abri o capô ainda pra ver certinho como que a gente vai colocar lá, beleza? E vou fazer tudo junto com vocês Então se inscrevei pra vocês não perder nem nada E deixa o like no vídeo pra dar aquela força Petrohead Aí, vamos lá O chip tá aqui, ó, caixinha Vou abrir ele, ó, vem embaladinho na caixinha da Torque One Aqui vem o manual de instrução BMW de 184 e 145 cavalos Porque ela serve tanto pra essa daqui quanto pra 328 Todos os motores N20 Esse chip aqui é tudo o mesmo, vai caber tudo igual Ó, aí dá todas as instruções no carro Vou falar mais ou menos pra vocês como é que faz E a gente vai instalar ele no carro e testar Que é o que todo mundo quer ver, né? A gente quer ver se dá resultado, eu quero ver como é que fica Eu tô ansioso pra dar um rolê no carro com ele Essa aqui é a caixinha Essa aqui é o que você conecta no piggyback dele O legal disso daqui É que é muito simples Tipo assim, né? Dizem que é muito simples Vamos ver como que realmente é De colocar e tirar do carro É, você vai lá, coloca a hora que quiser Tira a hora que quiser Sem problema nenhum Sem dor de cabeça É, tipo assim Se você, sei lá, seu carro tá na garantia Alguma coisa assim Você consegue colocar e tirar o piggyback A hora que você quiser Então isso facilita bastante a vida da gente Aí vem todo o chicote aqui Aí esse chicote a gente vai conectar nos lugares certos lá dos plugs que tem lá no motor Que vai tá no manual O adesivo da Torque One e tal Adesivo preto e adesivo branco Vou testar Ele já, eu já dei uma pulsada nele Ele vem mais embaladinho, mais bonitinho Petrohead já não soube embalar certinho de volta E ele tem bluetooth Isso aqui é legal Por quê? Ah, Luan, você já vai mexer no seu carro? Você não vai testar ele original pra gente? Tá usando antes de mexer nele Então, como ele tem bluetooth Você consegue desligar e ligar pelo celular Tipo assim, eu aperto um botão O carro fica 100% original Tipo assim, o chip vai tá lá Só que o carro vai tá original Não vai ter modificação nenhuma Isso é muito legal Porque a gente consegue testar o carro original E o carro modificado Os dois na melhor circunstância Acho que quando você liga o chip Você tem que dar uma voltinha com o carro e tal Pra ele, digamos, entender Um pouco de como Tipo assim, que tudo tem que Conversar melhor Só você andar um pouco Depois de passar de um modo pro outro Mas assim, não vai Eu colocando ele original Ele não vai ficar com mais potência Só de tá o chip instalado lá Ele vai ficar originalzinho Isso é legal Porque a gente consegue Testar os dois mundos Rapidinho ali Na ponta dos dedos Então Vamos instalar lá Vamos ver como é que faz Tem um passo a passo importante Que é bom a gente seguir Pra não dar nenhum erro do painel Primeiro vamos abrir o capô Pra gente já ter acesso ao capô ali Vamos fechar todas as portas do carro Vamos fechar isso aqui Vamos tirar o chip daqui Pra gente poder fechar A parte de trás também E a gente vai pegar E vai trancar o carro Trancar o carro Pronto Agora o carro tá totalmente desligado Aperta mais umas vezes aí Pra ter certeza Totalmente desligado A gente não tem mais Interferência nenhuma De dentro do carro Porque assim Esses carros Eles só realmente fecham o ciclo Não adianta você pegar E desligar a chave Você tem que realmente desligar tudo Fechar a porta Travar o carro Pro carro realmente desligar completamente O chipzinho A única coisa que eu não tenho aqui Que a gente iria precisar Pro chip ficar bem seguro É os tie-up Que é os enforca-gado da vida Pra gente prender o chip aqui em algum lugar Não é muito bom você deixar ele preso Porque vai que pega numa correia Pega alguma coisa Ele roça em alguma coisa Você pode acabar estragando Tanto o seu carro Quanto o chip Só isso aí que Que falta Faltava pra gente instalar ele aqui Mas eu vou dar um jeito De prender ele aqui certinho Ó, vamos lá Aqui ó Ele tem indicando certinho Ó O sensor de pressão do coletor Que vai ser No caso Esse daqui ó Esse aqui é o sensor de pressão do coletor E esse aqui é o sensor Aqui é o sensor de pressão do booster Que eu acho que é esse daqui Não dá pra você interligar ele Tipo assim Cada um só vai caber num lugar Os plugs são São diferentes Mas é importante Você conectar esse lugar certo Senão vai Vai te dar BO Não vai Não vai funcionar direito Mas vamos lá Ó Vamos desconectar primeiro isso aqui Você puxa essa travinha Tem uma travinha aqui Essas travinhas geralmente são meio chatinhas De soltar Principalmente as originais Ó Não conseguiu soltar lá com a mão O que que a gente faz? Não precisa nem de chave A gente pega isso aqui ó A gente arranca a chave do carro aqui ó E com ela a gente consegue tirar Sempre cuidado pra não quebrar essas coisinhas Quebrou um plug desse aqui E fiz Tá lascado Aí saiu de cima E assim Se você achar que você não consegue fazer Leve em alguém que saiba Não Tipo assim Não se arrisque muito É muito simples É uma instalação assim De 15 minutos Só que se der ruim Meu amigo Cara Você vai ter problema Então O mais inteligente mesmo É você levar No lugar certinho pra fazer Ó Por exemplo Eu já não sei Eu já tô com dúvida Qual é em cada lugar Aqui Vamos lá ler o manual de novo Aí eu tava certo Esse daqui Do Manfold É aqui mesmo Que é o sensor MAF Aí você tem que Colocar e travar bem tá Senão ele pode dar mau contato Sempre seja Tenha certeza que tá bem travado Os sensores Ó Dá umas puxadas Pra ver se não sai Ó Pra ter certeza que tá Encaixado no lugar certinho Esse aqui Vai aqui ó Esse aqui Aquele ali é um pouquinho Mais difícil de arrancar Vamos ver se a gente consegue Empurradinho aqui ó Tem que apertar Tem uma travinha aqui Que é bem chato de apertar Pra ela levantar Se você tiver uma chave de fenda Bem fininha Facilita a sua vida Aí consegui tirar Aí vamos lá Esse aqui Esse aqui vai aqui Muita hora nessa calma Se não deu de um lado Tendo do outro Aí foi E esse aqui vai aqui O meu sensor Esse Um conector aqui Meu carro tá meio esquisito Não parece que tá Parece que já foi mexido Sabe Parece que tá meio quebradinho Ó Aí o certo é você Amarrar tudo isso aqui Em algum lugar Entendeu Fixar Todo esse chicote Porque ele não pode ficar Saculejando pra lá No caso O que eu vou fazer Eu vou dar a volta nele aqui Ó E vou amarrar ele aqui Não é o ideal Tá Já aviso Já Isso aqui é uma GAMBS Fazendo uma GAMBS Aqui só pra gente testar Porque Estou sem Sem um tire upzinho Da vida Abraçadeira plástica Lembrei o nome do negócio Isso aqui serve Tipo assim Tem muitos carros Que servem Esses chips da Torquio Eles fabricam Pra vários carros diferentes Principalmente os carros turbo Tá Carro aspirado Já não funciona Já Acho que nem tem Não tenho certeza Mas acho que nem tem Porque isso aqui mexe Com a pressão de turbina Tem alguns chips da Torquio Principalmente de Up e tal Que são mais desenvolvidos Que mexem até com a parte Da injeção do carro Não mexe só com a parte Da pressão de turbo Mas vocês viram Que é só sensor de turbina Então o que esse chip vai fazer Vai aumentar a pressão de turbo Do carro E aí a central do carro Consegue acertar o resto Pra não dar nenhum problema Aí ó Esse carro Esse chip aqui Ele vem com uma tomada Aqui no chip Como eu já tirei essa tomada A tomada nem tá mais aqui Eu não vou conseguir fazer Desse jeito pra vocês Mas assim Quando Antes de você fazer qualquer coisa Antes de você ligar Tirar a tomada aqui Você tem que ligar o carro lá E ver se não tem nenhum erro No painel Porque às vezes Algum daquele ali Ficou mal conectado Aí pode gerar algum erro No painel Entendeu Então você sempre Testa primeiro Antes de conectar aqui na caixinha Pra evitar de ter qualquer problema Aí vamos conectar aqui E já era Conectou Coloca a borracha aqui Pra vedar Certinho E aí vamos ligar o carro E é hora da verdade Esse aqui ó Que é um negócio de bluetooth Vamos ligar o carro Ver se não ficou nenhum erro No painel Checar certinho Deixar ele funcionando Um minutinho aí Olha lá Zero erro Como o carro já tá Quente Eu já posso acelerar E aí vamos abrir o Vamos abrir meu aplicativo aqui ó Vou mostrar pra vocês O aplicativo da Torque One Que no caso é esse aqui ó Aí a gente consegue ter acesso ao chip ó Vem aqui no bluetooth Torque One E olha lá Ele tá desligado agora né Tá vendo Aí você consegue configurar Mapa 1 Mapa 2 Eu sempre vou Ou desligado Ou mapa 6 Eu nunca Nem testei os outros mapas Porque Sei lá Não faz muito sentido né A gente ficar Colocando em outros mapas aí Então ou desligado Ou mapa 6 Como esse carro Esse chip Não é feito Tipo assim Se eu colocar um stage 2 Nesse carro aqui Vai estender a luz da injeção Se eu colocar um downpipe Esse chip aqui é feito Pra stage 1 É feito pra você fazer isso aqui Colocar no carro E ser feliz Não é pra você fazer Tentar fazer um stage 2 No carro E aí esse Cara Vai ganhar uma potência legal O carro vai ficar bem divertido Vai Cara Eles prometem que vai mudar o carro Vamos testar Vamos andar no carro E eu vou falando pra vocês Tá aceleradinho aqui Meu Deus Ai véi Já dá pra sentir a diferença Cara Você é louco Da grudada Que tá dando no banco agora Vamos jogar no Colocar no Sport Mais aqui Jogar no S O câmbio Olha isso Meu Deus Que que uma Uma pressãozinha Mais não faz Né cara Você tá maluco Aqui é muita terra Véi Aqui vai dar Vai dar ruim Se a gente dar uma acelerada aqui Aqui tá Ó Falei que ia dar ruim Se a gente acelerasse aqui Meu Deus Cara Tá andando demais Que legal Cara Que divertido Era isso que eu queria do carro Sabe Eu queria o carro com mais Com mais pressão Com mais potência Meu Deus É engraçado Né Como você Cara Você conectou dois fiozinhos ali Uma caixinha E o negócio O carro já vira outro Já Aqui tem muita terra Essa rua aqui é É nova Tá distracionando muito Vamos pegar essa rua aqui Essa rua aqui tá de boa Eu quero mostrar pra vocês Um launch control dela Com o É Com o chip Sem o chip Ó Vamos lá Primeiro com o chip Ó Ó Mano vai armar o launch não tio Não tá armando o launch não Tá no Sport mais Ah tá Ele tava com o controle de tração desligado Aí no ativo Ih Não deu certo Muita terra Meu irmão se tá distracionando aqui Vou pegar uma rua mais Mais limpinha Isso aqui da divisa Não tá dando certo não Então Tipo assim O carro ficou Ficou divertido Sabe Porque Ele O carro Eu falei pra vocês já Ele era legal O carro é bom e tal Mas Ele tinha muito conjunto Pra pouca potência Faltava Faltava uns Uns pocotózinha a mais E agora Agora sim vai ficar legal Acho que aqui Essa rua Acho que essa aqui vai dar É só vou acelerar Só um quarteirão Só pra vocês verem Como que o carro vai se comportar Ele não veio pressão de primeira marcha não Acho que ele tá Meio podado Por causa do distracionado Que ele deu ali atrás Podou pressão na primeira marcha Agora veio Quero fazer um launch Arma o launch Pra nós ver Vamos ver aqui Se ele vai armar Quer dar 50 por hora Só Tirar o pé Ele tá Como eu dei um launch Ele distracionou Ele tá cortando potência Ele não tá saindo No tudo que dá Sabe Tá estranho Aqui ele sentiu que Que o carro não tava sem tração Acho que talvez Eu tenho que desligar o carro Ligar de novo Talvez ele O launch control dele Pode ficar normal Vamos ver É legal o câmbio dele Volta pro lado Quando Faz isso Vamos lá Dynamic Sport mais Agora a gente consegue Ver certinho Ah esse asfalto aqui É perfeito Cara mas é legal né Como Pequenas Pequenas coisinhas assim Já fazem o carro Ficar totalmente diferente Tá maluco Vamos mexer uma turbina O carro tá dando Uma colada no banco Muito bruta Agora vai dar pra gente Fazer aqui Agora ele vai Sair no 12 Nossa tá muito diferente O carro cara Meu senhor Tô louco pra Pra gente medir os tempos Dele e tal Ver certinho Como que o carro Tá se comportando Vamos desligar o chip agora Vamos ver como que ele Como que ele sai assim Quando a gente desliga o chip Vamos lá Cadê Aqui Torque 1 Ó o chip desligado Deixa eu ver Acho que ele não desliga o chip Tem que parar Ah desligou Vamos pegar o asfalto novo ali Pra Pra ser mais ou menos igual Ó só vou dar um pé fundo Pra vocês verem Ó Ó A turbina não enche Ó Vendo o carro parece que não Não desenvolve igual mais Muito engraçado Cara Ai ai Como é gostoso né Como o mundo das modificações É massa demais Tá maluco Vamos lá Sport mais Launch control ativo Olha como o carro demora Muito mais Pra desenvolver Cara Meu Deus do céu Que diferença Eu falo que baixou mais de um segundo aí Só no 0 a 100 dele Antes do chip Depois do chip Que divertido cara Nossa que divertido E é engraçado porque Assim É Como ele Ele só subiu pressão do carro Ele vem igual uma patada assim De alta E ele mantém O carro original Parece que ele vem pressão E ele vai caindo Esse aqui parece que mantém bem mais Nossa na estrada Depois eu quero fazer uma viagem Com o carro E mostrar esse carro aqui pra vocês Na estrada Com o chip Nossa vai ser bem diferente O carro vai tá Vai tá segurando muito mais de alta É O carro Esse carro aqui Vocês viram Da primeira vez que a gente deu o KM com ele Pô Um 2.0 Deu na descida 238 km por hora de GPS Não é um absurdo Sabe Tem Tem potencial de ser melhor Ele não foi melhor Porque Sei lá Faltava pressão o carro Ele não Não é aquela Coca-Cola toda Sabe E agora eu quero Quero ver com Com o chip Agora que vem Pressão mesmo de alta Mano Vai ser divertido O carro vai Vai se transformar Tô ansioso pra ver Vai ser Vai ser bem legal É Vocês verem aí Como É massa que Isso É legal do chip Que se eu quiser Vocês viram Eu coloquei ao vivo Pra vocês ali Foi menos de 5 minutos Pra tirar a mesma coisa Menos de 5 minutos Então é uma coisa Bem Bem pro gameplay Ah Luan E o Stage 2 O que muda desse Para o Stage 2 O Stage 2 É diferente É uma calibração Na central E tudo mais Vai vir mais potência Se a gente fizer o Stage 2 No carro O chip É tipo assim É o cara que Ele quer um pouco mais de potência No carro Mas ele quer poder tirar o chip É Ele quer Tipo assim Ah um remap Você colocou no carro Se um dia você quiser vender o carro Você perdeu o dinheiro Sabe O chip não O chip você pode revender E tal São dois públicos diferentes Eu acho É O cara que quer o chip E o cara que quer o remap São duas São duas pessoas diferentes Aí no mercado Mas é É um produto muito interessante Porque vocês viram que Realmente dá resultado Não é aquele troço Que você coloca no carro E É Só engana Sabe Ou quem tá dirigindo Não O negócio anda A mais Cara Você dá pra sentir no peito A pressão que o carro Venha mais Isso é muito massa Muito legal mesmo Eu curti demais Galera Ficou muito legal O carro e tudo mais Eu nem ia Tipo assim Dar muito rolê com o carro E tal Eu só ia realmente Fazer um vídeo Assim Depois fazer um vídeo Com os tempos E tudo mais Mas eu já vou Eu vou sair agora Aqui na estrada E vou gravar um vídeo Pra vocês Dando rolê com a BMW Mesmo Acelerando tudo Porque Meu Deus Que carro que ficou divertido Como Como um detalhezinho Pode fazer O carro ficar tão diferente Eu sabia que ia mudar Porque Cara Os produtos Arquio 1 São sempre da hora Tipo Você pega o meu upzinho E tal O carro fica legal Mas eu não achei Que fosse ganhar Tanta potência Assim Na 320 Esse carro aqui Todo mundo fala Que tem bastante potencial Escondido Que o carro Tipo assim Vem meio capado De fábrica E realmente Cara Você vê aí Que só um chip Só pra mudar Só um pouquinho A pressão de turbo Ali Já deu uma diferença Monstra No comportamento do carro Que legal Vamos fazer bastante teste Com o carro Vamos acelerar Esse carro Com vários outros Vamos testar o carro Tanto original Quanto modificado Com vários outros carros Pra gente ver A diferença Realmente O que que dá de diferença No carro Com o carro Com o chip Sem o chip Então se inscrevam no canal Que todo dia tem vídeo novo São 3 vídeos por dia Sempre trazendo conteúdo Diferente pra vocês Sempre atrás de coisa nova Deixa o like aí Pra vocês não perderem nada E valeu Petrohead A gente se vê No próximo vídeo